Fala galera, beleza, beleza? Aqui é o tio Lê na área. O Murilo na área. E o? E o Matheus. E o Matheus, e o Matheus. Galerinha, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque esse vídeo não é o vídeo que a gente costuma postar no canal, certo? Até porque o vídeo original do canal saiu ontem, que é do formato que a gente costuma, que é o bastidores do jogo, né? Aquela energia, a molecada zoando. Isso é o conteúdo do canal. Só que como o Murilo joga bola, e a gente quer deixar registrado, e tem muita gente que gosta de assistir o vídeo completo, então vamos soltar, né Murilão? Bora! O vídeo completo. Então se você quiser ver a bagunça, é do vídeo de ontem. E esse aqui é o vídeo completo. Então não vai ter edição, só vai ter os cortezinhos. Então é só pra ficar registrado o jogo da final. O primeiro jogo da final, que são duas, vai ter outro sábado agora e eu vou soltar também. Então vamos nessa, espero que vocês curtam. Quem gosta de futebol, com certeza vai gostar, porque foi um jogão. E vamos nessa, não esquece, deixa um likeão, né Murilão? Aham. E vamos que vamos? Bora! 1, 2, 3 e... Fora! E vamos lá galera, vai começar agora a Sub-9, o primeiro jogo da final. Semana que vem tem um outro. A gente já ganhou um 7, um 8. Agora vamos pra cima, 9 e 10 também, porque semana que vem a gente pega de novo. O primeiro jogo da final, que vem a gente pega de novo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Viva! 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 V Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio! 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 A Boa noite! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos voltar Vamos lá, vamos lá Ixi gente, tiro direto faltando 3 segundos Ixi gente, tiro direto faltando 3 segundos BILHÃO! 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 BILHÀO! BILHÃO! 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 BILHÁO! BILHÃO! 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 Então é isso aí galera, olha lá, recebendo orientação agora pro próximo tempo, lembrando que o futsal são 4 tempos de 5 minutos de bola rolando, certo? Professor Douglas dando as instruções, olha, isso aí, vamos que vamos, vamos nessa, terceiro tempo, vamos que vamos, pra cima! Então vamos lá, Davi Unsoa de pivô, Murilão de fixo nesse quadrado, Gui de ala esquerda e o Henrique é a medalha direita. Oh, começou animado! Sensacional! 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 Que ralinho, que ralinho sensacional gente! E bate, bate o Murilão, começou a pôr, hein? E foi daqui, foi de lá igual, é nóis! Olha a torcida monstra ali no delírio! Olha lá, torcida, sensacional, monstrona! Minha boa, corra, senhora! Minha boa, moça! Minha boa,lee, peròacanau! Minha boa! Minha boa,ALI! Minha boa! Minha boa! Minha boa! Minha boa,Woacanau! Minha boa! Minha boa! Olha, espera, Binha boa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, quando faz um gol, muda toda a característica do jogo. O negócio pega fogo. Você vê todo mundo começa a jogar diferente. Tanto um time como o outro Porque agora o bicho pega Olha lá Vocês já viram a torcida mais animada que essa? Essa é a torcida animal, viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Ouro provocou a torcida lá As torcidas tem pra ninguém não, Fih Tá bom A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Balão, balão Correu muita bola Vai pro balão, sensacional Correu muita bola Correu muita bola Viva! 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 Tudo é fácil, galera, vamos pra cima. Você vê que uma situação muda tudo, né? Deu aquela esfriada, mas a gente tem mais time, vamos pra cima. Falei! Esses meninos não decepcionam! Ahhhh, bravo demais! Muito bom, muito bom, muito bom. Eu torci no Madelirio. Galera, faltam 37 segundos. Galera, faltam 37 segundos. Aplausos 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 O coração tem que estar ok, hein? Fim do terceiro tempo 2 a 1 Pra nós Fizemos um No finalzinho eles fizeram o outro Só que antes de acabar, a gente fez outro Ou seja, não dá pra brincar não Vamos que vamos Agora vamos ver quem vem Riquelme, Lohan, Nicolas Opa, Iggy Na hora que eu fui falar, rolou uma pautinha aqui E Davi no gol Vamos nessa A bola deu uma repicadinha Porque tava na perna boa Era caixa, filho Só que a bola ticou O Guilherme tá demais, meu Tá louco, tá da bicudão Tinha, 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 t Beleza, afio ele torceu! Boa! Seguraram uma menina Tá doido, né? Tá doido, né? Aumentou um super bonde na fita de capitão ali, ó Ajuste técnico O Rodrigão puxando a fila ali, como sempre O monstro da torcida Rodrigão Caiu, bateu, doeu Ô louco, meu Tem que ser gelou Vem a ser a quinta estrela Correu fazendo jabá aqui, pô Tá aí fora Boa, pêa Boa, pêa Quassa Pois é R邊 R mesa Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, terceira falta, direto hein, olha lá Terceira falta, tira direto galera Quem vai marcar isso aí? Quem vai, ó Eu acho que vai o Gui, hein Vamos lá, segura a marreta É, goleiro, faz as orações aí Porque a marretada vai vir com força, viu Vem, papai Concentração, torcida doida Nós aqui também Uh, boa, goleiro Batida forte, mas não foi Mas vamos que vamos Opa Mais um direto, hein Vitão entrou pra bater Vitão entrou pra bater Um dia já vem Ai, eu do meu bem Eu tenho que ir embora Ai, ai, ai Vamos embora, ó Faltando 1.9 segundos A gente acabou no tempo Boa, galerinha Sensacional, galera De quatro jogos Ganhamos três Lembrando que tem a volta Mas a gente já vai com a energia, né Com a energia de vitória É nóis Eu não estou narrando o jogo por aqui Que eu não consigo Porque eu tô filmando com o celular Então numa mão tá o celular E no outro tá a câmera Então o bicho pega Vamos lá, agora eu subo 10 E aí, galera, gostou? Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação E segue a gente na rede social E um, dois, três E fui Tchau, tchau